Bom, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom, muito bom dia a todos. Bom, muito bom dia a todos. É curioso o facto de esta sessão se realizar poucos dias depois da comemoração do livro empresário, onde, como geralmente, alguns de vocês tiveram a oportunidade de assistir, a conferência que tivemos a oportunidade de patrocinar versava a evolução dos novos mitores de negócio. E, nessa conferência, tivemos a honra de contar com o Milênio BCP, com a Delta e, no outro diário, com o Pedro Bonhoza. Mas, no fundo, a ideia foi explicar às pessoas como as tecnologias, nomeadamente a internet, que poderão ou serão extremamente úteis, digamos, na projeção das empresas, para além daquilo que eram as fronteiras naturais, até há muitos poucos anos atrás. E, assim foi feito. Hoje, também aqui na Madeira, esse desafio é colocado. E, como penso que todos, naturalmente, sabem, estão conscientes, as empresas, hoje em dia, têm comprado desafios, mas, fundamentalmente, têm oportunidades nesta área. É disto que eu penso que vamos tratar durante a manhã de hoje e nos dias subsequentes. A Assis, naturalmente, recusija-se, por, de facto, por esta nova economia, pela vitalidade que, na Madeira, esta nova economia, digamos, revela. Temos, já hoje, várias empresas que são casos de sucesso para além das fronteiras da nossa ilha. E eu prefiro, concretamente, empresas como o Grupo Assing, como o Grupo Exitos, como a Expedita, como a Proinove, como uma empresa numa área muito diferente, que é a Fator Energia e outras, muitas outras que eu, naturalmente, não posso agora referir aqui, mas, como já são hoje em dia, casos de sucesso, não só na nossa ilha, mas, fundamentalmente, fora da nossa ilha. E é essas oportunidades que, penso eu, este projeto FIMAC visa, no fundo, alertar um conjunto de outras empresas para, digamos, as potencialidades que temos nesta área. Permitam-me, também, referir-lhes, já agora, também, para, digamos, de alguma forma contratularmos pela, digamos, pela estratégia do Governo Nacional nesta área, que pensamos que é muito importante, através de projetos como o ProvaBall e como a Startup Madeira e como, naturalmente, o apoio que dá este tipo de eventos que estamos, agora, aqui, a, digamos, a começar. E permitam-nos, também, já agora, alertar ou sensibilizar para o facto de, digamos, esta área da internet, como eu penso que vai ser escapulizado aqui, ainda está, apesar de tudo, apesar do grande boom que estamos a assistir à escala mundial, ainda apesar a áreas onde estamos relativamente, digamos, no início do princípio de, digamos, de uma autêntica revolução. Aquilo que eu chamaria a atenção era, por exemplo, para a área da internet das coisas, para o bioteiro. E, nessa área, eu acho que há, penso eu, na minha opinião, penso que o professor também partiu, penso que também, que eu sou secretário também partiu, há algo que a Madeira ainda tem um caminho muito grande para paulhar e grandes oportunidades, nomeadamente, na área do turismo, onde, naturalmente, somos um caso exemplar a nível nacional, mas também na área, por exemplo, da gestão da área ou da gestão da energia. Portanto, é um tema novo. É algo que no mundo, digamos, se começa a falar muito, há grandes oportunidades, nesta área da internet das coisas, e eu penso que, na minha, na nossa modesta opinião, é algo que devemos, devemos trabalhar, de maneira que só me resta desejar, digamos, as maiores felicidades e que as coisas se couvam bem nestes dias e nesta apresentação deste projeto e, da parte da CINF, estamos, naturalmente, à nossa disposição para nos ajudar, como sempre estivemos. Portanto, bom trabalho. Bom dia a todos. Quero agradecer a todos a presença aqui na apresentação deste projeto, a expressão para o secretário de vários os professores presentes neste evento e também, com um grande agradecimento à CIVI por nos apoiar na divulgação deste projeto. Realmente, como o Engenheiro Jorge se quer já falou, o objetivo é realmente dar a conhecer às empresas, não é, numa carnésia, portanto, Madeira, Sousa e Canários, não é, as potencialidades da internet do SUS, e, para a formação, não é, para que elas possam acelerar o seu negócio, bem internacionalizar-se, e o fim destas jornadas é, precisamente, dar a conhecer uma plataforma tecnológica que está sendo desenvolvida com a Comissão Europeia, chamada FIWARE, e, nesse âmbito, vamos ter duas apresentações, ao lado de dois externos, portanto, com casos de sucesso nacional e internacional, não é, da organização destas tecnologias, não é, para inspirar aqui as nossas empresas, não é, as oportunidades que existem, e, então, vamos apresentar também, portanto, a Open Call, que foi um concurso, não é, porque está aberto um concurso para que as empresas, de maneira que possam influenciar, de apoio, consultoria estratégica, portanto, para se transformar, não é. Eu vou falar mais em detalhe sobre o projeto em si, e também o concurso, ao longo da manhã, portanto, portanto, quero realmente agradecer, então, a presença de todos, e os nossos convidados, e, passava a palavra, portanto, ao nosso secretário, portanto, para dar aqui também as boas-vindas, ao que possa passar, portanto, sobre o projeto, mais em detalhe é falar, portanto, nas duas sessões da manhã, agradeço a todos os apresentações, especialmente os apresentares também, obrigado. Obrigado. Bom dia a todos, gostaria de comentar a direção pacífica, a Médio Comércio e o Instituto da Madeira, uma pessoa do Instituto de Gera, que o Jorge Siqueira, que fez aqui alisar ao passado da minha passagem com esta casa, que foi muito uma orgulha de honra, e não vai por esse motivo que deixo as palavras de grande reconhecimento ao conteúdo que há sido bem deixado à Madeira Geral e à economia em particular, com as iniciativas e as ações que têm desenvolvido e que têm beneficiado, com a gente que vai ficar no ano. Queria também cumprimentar o senhor, o professor da Madeira Avela, e cumprimento também de cinco anos pela iniciativa deste mesmo projeto, que já se leu, que é uma representante de grande utilidade, e que corresponde em grande utilidade também àquelas que são as preocupações que vão chegar um pouco mais à frente do Instituto de Gera. Mas também queria cumprimentar os representantes das empresas do Rio de Janeiro e da Fragoso, que aqui estão presentes, e que também serão, ao final, os parceiros desta ação que se desenvolve hoje. Estamos aqui perante uma ferramenta que tem a ver com o intermediário, que tem a ver com o competitividade, que tem a ver com a internacionalização. Isto é um aspecto determinante para nós, porque nós todos vivimos na Madeira e no seu equipamento que temos que ganhar lá fora e que nos falta caráter, que é o mercado. E é por isso que as acessibilidades, neste caso tecnológico, eles ganham uma importância bastante grande, porque é o meio, é a forma de lá chegarmos, de conquistarmos o mercado, paramos presentes lá fora, de exportarmos os nossos produtos aos serviços e, ao final, de conquistarmos também os clientes e os produtos para vocês, para os nossos negócios. E gostaria de fazer aquilo ao ponto com aquela que tem sido a preocupação do governo general e a aposta no âmbito da tecnologia, nisso que vamos ter que falar. Primeiro, o pacote que existe dos sistemas de incentivos, onde a tecnologia tem necessariamente uma relevância maior. e a esse propósito posso, não em relação ao que tem a tecnologia, mas em relação aos sistemas de incentivos, hoje nós já temos candidaturas que foram recebidas na ordem de 70 milhões de euros de investimento, dos quais 70 milhões já estão observados, chegaram 500 postos de trabalho e mandaram cerca de 14 impostos de trabalho. Deste, destes sistemas de incentivos, dos quais 70 milhões de investimentos que eu referi, eles já foram injetados na economia-se de uma forma de incentivos, sacrificios e melhores vivos, incluindo-se aqui, naturalmente, esta área que diz respeito a investimento. Mas não é só nos sistemas de incentivos, no âmbito da codificação das pessoas, ou desta ação também, deixam-nos forte com o grupo. Também recordo, ainda esta semana, celebramos com a Universidade da Madeira, a apresentação de uma outra formação, também nesta área, permite que as pessoas da Madeira se posicionam nos léticos, que a Madeira se posicionam com uma competência diferente, reconhecido internacionalmente, e que possa também permitir que a Madeira ganhe um espaço nessa dimensão. Já fui aqui referido pelos engenheiros Jorge da Serra. Alguns dos projetos que são as nossas referências em termos tecnológicos, eu recordo que em algumas das missões empresariais que nos fez, em algumas dessas emissões que podem me referir, e que têm imensa facilidade em que eles estavam no mercado lá fora. Nós já assistimos, quer no Canadá, na África do Sul, ou mesmo em Londres, ou a aceleração de contratos de prestação de serviços com algumas dessas empresas, na hora dos melhores dias, o que significa que o reconhecimento é uma capacidade de resposta, simultaneamente, em relação àquilo que se pode fazer. e é interessante, quando estamos nesses países, por exemplo, que na Madeira existe uma empresa que tem desenvolvimento, mantém e controla, controla no bolso aqui, o sistema financeiro italiano ou o sistema financeiro português, que é sempre um tipo de uma grande demoração, como é que a Madeira também tem, vai-se para o nome da Adelaide, para existir uma competência dessa dimensão, ou quando se refere que há uma empresa que há mais de 500 mil estacionamentos em Espanha, também todas as pessoas que têm muito admiradas, como é que, numa avenida fora do Conchal, existe esta competência e é fechada a ser acima do procedimento. e só é possível, exatamente para esta vez, é o que aqui temos, que é a tecnologia que nos meios estão no escuro. Existem vários projetos, onde a tecnologia vem com uma grande pressão de uma institucionalidade, que é uma organização nacional, que é o perfil do Bravo Vale. Nós, além do Bravo Vale, temos um projeto, que é o Smart Fossil Friar, onde temos essa parte ambiental e a área do Fossil Friar, nessa parte selar, onde a tecnologia tem uma grande coisa bastante grande, onde tem mais uma forma de informação da diferença daquilo que a gente olha com essa vida. Nós entendemos também, para além do que tem sido feito na Start-up Madeira e do grupo de posicionamento que tem na Start-up Madeira, não só por força das suas instalações de arquitetura do Bravo, como a capacidade de incubação, e também das reencaras ao serviço do empreendedor, que é um grande instrumento, ao serviço também do empreendedor. Entendemos que existem vários públicos que têm de ser atendidos. E é por isso que estamos a desenvolver este momento, a Marcelo de Bravo Bravo, que é dirigir aos vídeos de 9, 10, 11 anos, a experiência do contacto com a montagem de robôs, e a programação inicial, que os próprios aprendam no livro, e os conselhos em depois utilizar os robôs em função das atividades de instrução. E permite trazer, no ensinamento da escola, algum aspecto prático, de uma envolvência e acima de uma abertura para lidar com estas questões da robótica e da matemática, alinqueada, fazendo ao cabo o encerramento de uma intervenção que não se aporta só nas empresas, não se aporta só nos empresários, mas também na população em nós. Primeiro, queria felicitar esta oportunidade, queria agradecer o facto de terem compilhado para estar-se com gosto de cá, e, em meio a cima do ponto, de espalhar o interesse que existe neste projeto. Eu recordo, alguns anos passados, este modelo, por exemplo, que está aqui conceptualizado, que já foi experimentado, trabalhar aqui com o Manuel Rachado, que era o homem do Comércio Nacional que era quando andava aqui nesta casa, e que teve um projeto semelhante a este, apoiado à parte da comercialização, do marketing, da venda, ao fim e ao cabo formaram as pessoas para saber melhor vender o tempo dos fundos passados estes anos todos, a tomática é a mesma, a base é a outra, é a mesma, mas a lógica, é a mesma, desculpe-me esta dirigida, diretamente ao amigo Emanuel, mas foi com ele que eu aprendi essa lógica da aproximação e achei que havia aqui um outro ponto que eu estou a dizer. Mas era que foi um caso de sucesso na altura, foi um modelo de sucesso, que convenciam que há 100 também agora, não só para essas 17 empresas, mas também para aquelas que se abolicam e que não deixam muito tempo. Mas basicamente é um programa, de forma para acelerar o negócio, das empresas, especialmente, os estudiados na carreira, onde se vai dizer aqui, o Ricardo Nareira, e o FI, que tem a ver com internet do futuro, e o Nareira, 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 para dar as empresas, as potencialidades que existem, né, com essas tecnologias do mercado, para aumentar essa competitividade, para poder se internacionalizar. Este projeto, portanto, é financiado por este programa, da Organização da Câmara, da Câmara, e o Nareira, até que a Jumar, são apoios europeus, não é? e existe neste programa de recuperação territorial na área das horas e canárias, como o POMAC. Isto é um instrumento, é disponível para a região periférica, para dar a resposta destes desafios de inovação, atividade e internacionalização e desenvolvimento sustentável. Existem vários eixos neste programa, em vez de começar a investigação, desenvolvimento tecnológico, melhorar a atividade das PMEs, promover a adaptação das lutas climáticas, em relação a gestão dos riscos, para adicionar o ambiente e aumentar a capacidade institucional e a eficiência da operação pública. Existem vários eixos, mas o foco deste projeto é o segundo, a ver com melhorar a competitividade das empresas. Este projeto é especificamente dedicado aos PMEs. para que sejam não só nos mercados regionais, mas também para se transformar o Programa de Inovação. Isto foi no âmbito das testes que o consórcio se juntou-se, portanto, para criar este projeto. E, mesmo assim, dentro das testes existem vários sub-echos da atuação, desde a promoção da cooperação empresarial, serviços jurídicos, ações de formação, ações de apoio de diretores de empresas, e o nosso projeto acaba por improntar vários destes testes. O objetivo desta jornada é dar informações sobre estas iniciativas em curso, isto no fundo é graças à iniciativa de função europeia, e outros têm a ver que o mercado regional e a cidade regional possam crescer com a inovação das PMEs. Portanto, em relação ao projeto FIMAC, como já disse, FIMAC é uma plataforma de cooperação entre várias empresas e um consórcio, para acelerar a internacionalização das PMEs. No futuro, hoje em dia, todas as empresas compitam não só no mercado regional e nacional, mas no global. Existem imensas oportunidades dadas pelas tecnologias das PMEs. Neste âmbito, a Comissão Europeia está a promover uma plataforma chamada FIWARE, com o objetivo de aumentar a competitividade das PMEs. Mas, basicamente, ela surgiu no âmbito deste programa, perante-lhes tudo com o parcerismo, o doutor privado, basicamente para que haja uma grande implementação destes efeitos das ruas. Sobre o professor Alberto, hoje em dia, um grande relógio aos custos que as empresas têm, e, em meio da Comissão Europeia, é que haja um ecossistema de módulos e tecnologias, disponíveis gratuitamente, com padrões abertos para que haja realmente sinergia e as empresas possam-se desenvolver usando tecnologias desde sensores, e que haja, de facto, grandes sinergias entre todas as instituições. FIWARE, então, é uma plataforma que foi criada neste âmbito, não é? É um conjunto de módulos, ou enablers, não é? A ideia é sermos chamadas aplicações inovadoras para as empresas, para que elas possam produzir os seus custos. E este conjunto de aplicações, ou enablers, é aberto, é público, sem royalties, não é? São especificações abertas, ou código aberto. Então, não há custos na utilização destes componentes. As próprias empresas podem, também, contribuir para o seu desenvolvimento, não é? E a ideia é, realmente, através desta cooperação e distribuição destas tecnologias, que as empresas possam aumentar o tráfego, também, a possibilidade, não é? que elas possam gastar. E, portanto, existe um conjunto de enablers, ou não, que o Ministro Europeia dá, nesta plataforma. Em várias áreas, desde computação na nuvem, armazenamento, um dos objetivos aqui, as empresas não têm que ter custos com armazenamento dos dados e das aplicações que as pessoas possam publicar-se no mundo para computarem as suas aplicações. Como já podemos falar, também, Internet of Things, não é? Podemos utilizar gadgets, não é? E vários dispositivos, seja localmente, seja de serviço para a população, ou dos colaboradores da empresa, para que, realmente, o negócio for melhor. A gestão dos dados, não é? Para ocupar decisões. Também, disponibilizamos um conjunto de módulos para a interface com todo tipo de redes, seja locais, seja de internet. Temos, também, a nível de segurança, módulos para que todos os processos implementados, ou as funcionalidades, haja segurança garantida. E, também, coisas deles de realidade alimentada, tecnologias pregadentes. Isto é, realmente, um conjunto de módulos enorme, não é? E, realmente, haverá oportunidades para todo tipo de empresa, para beneficiar estas tecnologias. Então, neste contexto, desta plataforma tecnológica, houve a iniciativa de avançar-se com este projeto de FIMAC, com três hechos principais. Três coisas de conhecimento, não é? Dar conhecimento às empresas a nível destas tecnologias. Depois, implementar, ok? Implementar mesmo software, processos, não é? Para que as empresas aumentam a sua competitividade, novos produtos, eventualmente. Novas formas de lançar o produto, seja regionalmente, nacionalmente ou internacionalmente. E, depois, numa terceira fase, né? Internacionalização, eventualmente, até fora da Europa, ok? De fundo, acelerar a sugestão das empresas. E focado na carbonésia, não é? Isto é um conjunto de fundos, disponibilizados por FIMAC, para beneficiar as regiões do FIMAC. Portanto, neste caso, é uma das pessoas e canárias, não é? E as instituições que estão na origem deste projeto, não é? É um consórcio constituído, de uma maneira interáctiva, do Tecnológico Instituto, no tal de ser o investigador, que, além de ser professor da Universidade de Canária, portanto, sou investigador neste Instituto, que é um Instituto de Inovação da própria Universidade. Mas, formalmente, é este instituto que faz parte do consórcio. No Lá dos Açores, temos a Fundação Regional para Ciência e Tecnologia, que é uma comércio indústria de Andalhado, que é o equivalente à Cifra de Madeira. E, depois, no nível das Canárias, que é uma universidade, né? Lá da Luna. O Cabildo de La Palma, que é uma espécie de município, e uma associação, é valente aos apossocionados, né? Há alguns momentos mais em grande sentido, com sorte. Hoje, é, principalmente, por favorecer a negociação das empresas, né? Já agora, por curiosidade, isto aqui é entre estas duas instituições, são de Tenerife, e, aqui, este município, é da ida de La Palma, que é diferente de La Palma, não é? As pessoas, eu, por acaso, não conheci vim desta ida. Mas, agora, recomendo a toda a gente que, se forem a Canárias, não deixem visitar esta ida de La Palma, que é mais parecida com a Madeira, não é? E, basicamente, são estas as instituições que estão na base deste consórcio. E, estes que são, aqui, os objetivos principais deste projeto, né? Portanto, diversificar o tecido produtivo, apoiando empresas tecnológicas, no portal dos valores centrados, então, um dos tipos de empresas que podem publicar este projeto. Aumentar o tamanho das empresas, para criar bases de perigo, abrir um bocado de funcionários, fomentar as empresas empresariais, aumentar a presença do exterior, representando todas as empresas profissionais, melhorar a capacidade de financiamento, que faz parte deste projeto, é de solidar as empresas candidatarem-se a financiamentos, não é? A ver a ver o teus, portanto, e também reforçar a inovação, portanto, das habilidades produtivas e dos serviços, através da própria plataforma tecnológica. Então, isto são os dois prazeres principais do projeto, a transferência de conhecimento, a ideia é informar as empresas, as PMEs, sobre as potencialidades da entrada de futuro, e capacitar os seus técnicos, também. Depois, implementar, através de um projeto colaborativo, com os técnicos e os colaboradores do consórcio, e os técnicos e colaboradores das empresas, implementar-se um projeto, utilizando tecnologias de mercado de futuro, e depois a ver a diferencialização do negócio nestas empresas. No âmbito das ciências de conhecimento, a ideia é facilitar todas as PMEs e Start-ups da região do Papernésia, portanto, ter informações sobre as iniciativas e cursos de funcionamento, portanto, mesmo as empresas que não têm sucesso neste concurso. A ideia é que este projeto também sirva para divulgar todas as potencialidades e estratégias. Um dos outros estes projetos são as Jornadas Informativas, mas esta é o que está a pensar hoje, para que as PMEs fiquem a conhecer estas oportunidades. Mais tarde, ainda este tempo, vão haver workshops técnicos, onde a ideia é, dentro das empresas selecionadas, portanto, ver já a divulgação e a experimentação em relação a estas tecnologias, estes e-neils da plataforma de hardware, para que possas já analisar que os resultados concretos das empresas candidatas podem ter no projeto. E depois também haver ligação com outras empresas da Papernésia e europeias, onde esta plataforma já está a ser bastante utilizada. Pois, a nível da intervenção das tecnologias da entrada do futuro, isto é realmente um termo que está em voga e está a ser investido muito de dinheiro, a nível da União Europeia e a nível mundial, estas tecnologias, e é realmente uma oportunidade para as empresas expandirem. Em relação ao concurso, à Start-up and Call, a ideia é relacionar 16 empresas, e todo o projeto de uma carnésia. Estas empresas estão em voga e está aberto a todas as tendências da carnésia, não só de maneira, mas também são as encanadas. E vão ser relacionadas estas empresas, para receber 60 horas de consultoria estratégica especializada. E depois, durante um ano, as medidas de hoje, vai haver um projeto de aceleração das empresas. E destas 16, serão relacionadas outros 4 para uma intensificação ainda melhor. E, na fase final, estas 4 empresas que são sancionadas, portanto, são, de fundo, as melhores, as que têm os projetos mais interessantes. Elas vão ser usadas por um Júri Internacional. Então, ainda vamos ver quais elas possam-se internacionalizar ainda mais, né? Através de mentoring, networking com outras empresas, e acordos comerciais, né? Então, usando fundos da União Europeia, empresas de saúde. Este é basicamente o pornograma do projeto, né? Um projeto há 3 anos. Ele começou no final de 2016, com a linha VAR, o projeto, que foi aceito no final de 2016. Agora, neste ano, estão a correr, portanto, as jornadas. Agora, no mês, principalmente no mês de Maio, não só na Madeira, mas também, já a ocorreram nos Açores há algumas semanas. Estão a correr em Canarias também. A Open Colos, que está aberta para a Júri Internacional, e até setembro de 2017, são selecionadas as tais 16 empresas, e irão ter este tal workshop mais técnico, para as empresas selecionadas possam beneficiar. Durante todo 2018, vai ser uma das atividades principais, né? É o quanto vai ter a tal consultoria, a colaboração próxima entre os membros do consórcio e as empresas selecionadas. E, depois, no final do ano, irá haver a tal seleção, para que, em 2019, as 4 empresas selecionadas poderem secretar projetos de investigação de desenvolvimento, e ligarem acordos comerciais com as empresas. E, neste ano, também serão representados os casos de sucesso com as empresas selecionadas. A nível do consórcio, já referi os membros, a ideia é que os colaboradores do próprio consórcio vão dar esta tal formação, a tal consultoria, aos colaboradores das empresas. E iremos também, nós estamos em contato com empresas também especializadas nesta área do software, e irei ao consórcio de servir como ponte entre as PMEs selecionadas e todas as oportunidades que existem. Então, as tais 60 horas de consultoria serão promoverciadas de forma gratuita pelas empresas selecionadas por membros do consórcio e também por empresas externas. Aqui, a especialidade do município de La Palma é a nível de práticas de competitividade e emprego. A Associação Inovalia, em Tenerife, é especialista em Firewebs, de uma reforma tecnológica, e também em consultoria tecnológica, de uma forma geral. Aqui, a Universidade Laguna tem competências na área de implementação de planos de negócio e empreendimento. Aqui, no nosso caso, no IT, nós estamos mais focados na criação de modelos de negócio. A nível dos Açores, aqui os fundos regionais para a tecnologia, portanto, vão pertenciar também com o funcionário da análise de planos de negócio e com a aplicação de estratégias de marketing digital. Finalmente, a Câmara de Conhecimento dos Açores vai a apoio a nível de empreendedorismo e em relação ao plano de negócio também. Nós temos várias valências complementares e iremos também, este projeto inclui fundos para contratar empresas externas em acordo com as necessidades das matérias sancionadas. Eu vou falar mais em detalhe do concurso, de qual as empresas podem se concorrer ao candidato a esta chamada. Vou falar um bocadinho dos regulamentos e dos passos, etc. Mas isso é, portanto, na fase final aqui da jornada. Olá, meu nome é Francisco Muján, eu venho de Carsa, eu venho de Bilbao, em Spanio. E eu vou te contar uma história, nossa história, minha história. Nós estávamos coordenando um programa de acelerador de FIWARE acelerador durante dois anos e meio. Nós terminamos em dezembro de ano passado. Como exemplo de algo real que pode acontecer. Você vai ver fotos, você vai ver nomes de real pessoas como você, como SMEs, FIMEs e startups que foram benefícios de usar FIWARE para fazer uma ideia de business. E como nós nos ajudamos a fazer isso durante dois anos e meio. E isso é tudo que eu quero dizer. Que isso é uma oportunidade para eles. E isso pode ser uma oportunidade para vocês para se conectar. Isso é o que é. É uma rede de oportunidade para trabalhar com seus amigos, com outras empresas de outros países na Europa. que, obviamente, abençam a visão e a perspectiva que você tem na Europa. Mas, primeiro, eu gostaria de brevemente introdução a FIWARE e a história de como FIWARE chegou ao escenario. E por isso que estamos aqui agora. Como você já viu, essa é uma iniciativa europeia com a iniciativa. Por isso, eles chamam a FIWARE e a FIWARE, em colaboração com empresas, como Telcos, Atos, Orang, Telefonica, e a FIWARE. Em 2010, 7 anos atrás, eles começaram a desenvolver essa plataforma com a intenção de construir algo que poderia ser usado para as empresas europeas e startups para construir essa aplicação, essa aplicação, para a FIWARE, para a FIWARE. E durante todos esses anos, até 2013, até 2014, eles foram trabalhando para desenvolver esses enablers, esses tipos de software que são free e que são open-source para você usar para fazer aplicação em diferentes áreas. Na verdade, em cada área. Pode ser turística, pode ser energia, pode ser e-health. E eles chegam a um ponto em que eles disseram, que temos essa plataforma, temos cerca de 40 ou 50 diferentes componentes que são muito útil e muito fácil para construir em habitantes. E agora, nós queremos Europa, nós queremos as empresas que usam isso. Então, eles lançaram essa programação em 2014. E o que nós tínhamos para fazer, e que nós tínhamos que eram os relacionados com 3D 3D printing. Então, o que nós tínhamos que a FIMAC está fazendo agora. E nós temos que 첫não que não estão novos, porque nós conhecemos pessoas, mas nós não conhecemos mas nós não conhecemos as empresas que realmente que gostaram para usar ou para usar o uso de o produtos aplicados para 3D aplicar. Ou para o valor seja de um sistema de opções, de 3D prínters, é uma tecnologia que está evoluindo e está chegando na indústria agora, mas 3 ou 4 anos atrás, não foi muito. Então, nós lançamos três open calls para buscar ideias. E o que nós tivemos, nós tivemos dinheiro para dar para nós, mas nós também temos os conectores, os serviços como mentoring e coaching, que você também vê aqui em Femac. E isso é o que nós tivemos. Nós vamos ver hoje alguns resultados, real names e facts. Você já viu um pouco sobre o que é FIWARE. Ah, lá você está. Um... O que é o maior valor é que você conhece esse cara, ou esses Dani, os outros, e, aparte do mentor, que é, ah, esse mentor foi bom, ele me deu algumas ideias. Mas o networking, e a possibilidade de conhecê-lo, é a coisa que é o mais worth. E essa pode ser a razão para você participar aqui, aparte de outras coisas. E nós também tivemos dinheiro para colar, mas não foi realmente o mais importante. Então, esse FIWARE é um set de APIs, que você pode programar aplicativos muito rápido, e muito rápido e fácil, porque eles já têm funcionalidades disponíveis para você. E você pode incorporar, você pode incorporar, você pode incorporar, você pode incorporar, ou você pode incorporar isso para os produtos e serviços. As we were saying, they are public and royalty-free, so this is actually something really nice as well. It is so, because it's been promoted by the European Commission, which is a public authority. It's our government, so speaking. And you can therefore, you can, and there's information, there's information on how, and what are the functionalities, how to implement them, in the FIWARE catalog, so speaking. So you can use that, and do your application first. But it is also a, it is also, so it's a rich library of services, named Generic Enablers. There's also, there's available for you, what is called the FIWARE Lab, which is a testing environment, an experimentation environment, where you can, and test how your application would look like, on how your application would react, to certain aspects, in the cloud. So this is a FIWARE Lab, and you also have the generic, the component, so you can component, every application, designed to your specific business model. so you can, and as I said, this is called Generic, because it can be used at any business model. So, so you have the, the, the lab, where you can experiment, or you, and you can, at the same time, start developing your applications. So, and, as I said, you can, you can use it for, for anything, that's why they call it Generic. There are not hundreds of them, there are around 50, or something, that, which have been very, now they are, they are, strong, and consolidated, and, and have been used by many, many people already, so, they have, and they have been improving, along the time, okay? So you can use it for, Internet of Things applications, big data applications, to, media, multimedia applications, as well, they're, for us in, in fabulous, many, many business models, were to, to enable, the visualization, of components, prior to, printing, so they used, some, generic enables, to, enable that, pre visualization, of, pieces, of, of things, that you wanted to print, and, augmenting the reality, security, as well, was one of these, one of the, of the aspects, you can use that for, and it's divided, in seven chapters, so technical chapters, so you can go to, to the catalog, and, 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 and check, which are the ones, you, you can use for, for your business, okay, so you have, as, as you already mentioned, a, web-based, user interfaces, you can use, uh, internet of things, enables, you can use, media, content management, generic enables, for your applications, you, uh, for, uh, context data, extraction, and context, and, and data, uh, delivery applications, uh, for security, cloud hosting, and, and also, uh, interface with, with devices, so, more or less, everything that you could, use, is here, you have to only, you have to look for, for the, for the, for the right ones, for the proper ones, for you, the application you have in, in mind, and this is, this is part of the thing you have to do, for the open call, you have to, um, you have to, it's, in our case was also, mandatory, I mean, uh, it, 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 they have to use, a certain number of neighbors, five, four, seven, depending on, depending on the, on the business model, but that was, but what they, what they do, what they did before, before the application, the study of it, what, what, with the technical, and the, the developers, people, which, which of the neighbors were the best ones, to use, and, and again, that this picture, because, this now, 1,000 companies all around Europe using and improving their neighbors. There are 25 innovation hubs, 16 accelerators. As Fabus was one of these 16, there were other 15 accelerators dealing with other sectors, as I said, energy, e-health, smart agri-food, etc. And we were the only ones specifically related to manufacturing. And 75 cities using the smart city as an application. Also, of course, FIWARE is very deep into the smart city client. So this is really the important thing. All of these 1,000 startups are already using FIWARE and that have been connected with you here. And either virtually or either physically meeting for the ones selected in the open course with them. So again, this is the program that the commission drafted. Once they have their platform with all their components more or less ready to be used, they gathered 80 million, something very easy, and they say, okay, they also had a call. So we applied to the call. Carstam, my company, which is, the reason to be here is because we work very much with the Innovale Association, which is a technical people here in PIMAC, in Tenerife. And we made an application. We had the idea of why not using future internet in 3D printing as an emerging technology, an emerging opportunity to make business. And the commission liked it. And so we were chosen between these 16. And so this is us. We came up with the idea. And we launched, initially we had the idea of two open calls, but at the end we have some time and resources left, so we launched a third one. And the ones selected, what they received, in this case, this is not the case here in PIMAC, but in our case was that they received some funds to develop their applications and to go into the market and to go to conferences and trade shows to show their applications in direct contact with potential customers. And to hire people, many of these startups and SMEs, they used that little funding that we gave them to hire people, to hire either developers or either commercial guys or either a manager, depending on their... So they're starting to accelerate their business. They received training, technical training of how to use FIWARE, but also training on how to present your company in front of investors, for instance, or in training how to make a business model or a business plan or a marketing plan. Technical support with FIWARE, basically. Networking, very, very important. And also consultancy services on how to put that data that we could train about into practice. So this was the scheme. And now I'm going to present the results because it used to sound very, very nice. Oh, business, blah, blah, money and networking and stuff. But as I said at the beginning, these are real people, people that I have in my phone, I can call them now, that really exist in Poland, in Germany, in Italy, in Spain, in Portugal as well. And they really do have customers. They didn't have anything at the beginning and they do have customers at this time. So we work more or less with around 100 startups. Some of them are SMEs, where SMEs that they wanted to launch a new business line using FIWARE. They had their own products and services and they thought that this would be a good opportunity so they wanted to launch a new business line. We were at around 900 conferences and events. We participated and we organized around 40 webinars because they were spread all over Europe. So it was very difficult to have them all together in one place like now, today, for instance. So we organized everything that anyone could participate telematically. But we also had some meetups as well. We had like two years and a half. We had six, eight, eight or ten meetups. We gathered them all together because at the end of the day, it's more important to look into other sites and face-to-face and to discuss and to exchange the cards and everything. So, and people from the companies from the 20 different countries. Main results, as I said, the first, from my perspective, I'm looking at what they say at this moment. The main results of all our work in two years and a half and all that we have worked is that there's really a community here, an ecosystem of the stakeholders with a priority of interest in two new people. They are corporate investors. They are big companies. They are startups. They are business angels. They are developers, software developers. They are also public administrations. So, there's a community of around 120, 150 people all over Europe with some interest in 3D printing and some interest in cloud technologies. And the second result is that we really made up, created a new business sector, which is, we can call it, this is the name we give it because it didn't exist. Digital services for the 3D printing value chain. So, everybody that was releasing the accelerator, all those 100 companies, they provide digital services for 3D printing and they have their own product. We'll see some of them afterwards or you can check it in the website as well. So, these are the main two results, which is a lot. As I said, we had some meetups around the project. More than 100 people from 20 different countries. In average, there are two collaborations between companies. and we have on board the most important European industrial corporate investors, those that are, so speaking, traditional manufacturers that are looking into 3D printing as a new potential way of doing the things that they were doing in the past but in a more efficient way and a more cheaper and more competitive at the end. So, that they work, they actually, these guys are looking to work with small companies to see what they have to offer and there is, therefore, there are a lot of opportunities for small companies like you to work with big corporates in the industrial sector. So, there are either companies that manufacture components, car manufacturers, components of a car or airplane or something like that or there are even 3D printers manufacturers. There are three, four, five in Europe, the most important ones that are HP, for instance, that have their R&D refunning in Barcelona and some others. And in Germany, most of them are in Germany because Germany is a typical industrial country and we have them on board and we have them in our meetings and discussing with this guy here. This is from Mercedes-Benz, Chrysler. And in particular, he is dealing with the Vans manufacturing. So, they were looking for these guys are the 3D printing, software 3D printing developers and companies and we were discussing with him how they can collaborate. and also mentors who were working with the companies. A real market opportunity, digital services for 3D printing value chain again. So, we consider ourselves after all this network, after all this work, after all these companies that we have, we are the ones to ask if you want to make business or want to know how to make business in the 3D printing sector using internet emojis. If you have an idea, even you now, if you have an idea, maybe it will be good that we can talk. But in any case, if it's not, this can also be done in other sectors in Europe. but this didn't exist three years ago. Well, these are the numbers from the accelerator, the number of companies that we have from the countries. In Spain, there are the majority of them but as you can see, there are 13 years companies that we have companies all over Europe. This is a breakdown of the type of application that we're proposing or their products and services are proposed. We have 61% consumer market for, as you know, 3D printing can be applied, can be used to create things that you use at home or you can use yourself or you can even print it yourself at home if you have a 3D printer at home. Or you can have more industrial applications that are used to make cars, to make any metal components, et cetera. So there are marketplaces, there are hardware and market materials applications here, the health, fashion, education, quality control processes, et cetera. And this is to explain how the sector is growing and how our companies, the ones that we've been working with, are doing. They were able to increase last year their turnover in total, in total not only one or two, about 5.1 million there themselves. This data has been given from them. and we asked them how they were doing and they gave us this. And this is the summary of all that. They were able to raise additional funding of about, that comes for 6.5 million, either bank loans, either angel investment, either seed investment, either other public grants that you applied in Portugal or back in the Ministerio in Madrid, for instance. So all of them together is 6.5 million. And this is because they were able to present something innovative. They were able to present something that had the label, the sale, the La Comisión Europea. So that is also a value. And so the estimated value generated this year will be 50 million and our foreseen to have 25 million next year. Well, this is a breakdown of external funding. As I said, I've seen angel, public grants, bank loans from commercial loans and also the European Investment Bank. And also the Southland World won these startup competitions that are very famous right now in Europe. So they get some money from there. At the end of the day, it's getting some additional resources, making the business bigger, hiring people, and growing at the end of the day. So this is also some model main KPIs. We collected from them. We created, or we helped to create 15 new companies. This is because when they applied to the Open Call, many of them, they didn't even have a company at that moment already. So say they were entrepreneurs, a couple of friends or two or three friends that had an idea. they presented, they had this. They did their candidatura and when they were selected and things were starting to look good, they created the company. That's why we had these numbers. Some of them they had the company already created. We created, or they created, 131 new jobs altogether. 35 of them they had already customers. So they decided from having no customers because they only had an idea to have customers, one, two, three customers. Third five of them. In 96, they were able to develop an MVP using fireware. so they had a prototype using fireware that had a particular functionality that were able to be attractive to somebody. 26 of them, of these companies were able to raise additional funds as we saw before, either from banks, either from corporate seat or angels. 31 reported to have validated a business model with a partner in a phase, in one phase of our acceleration program, in the second phase we forced them, we made mandatory that you, one of them, they had to test their prototype using fireware with an industrial partner. So they had to look for somebody to assign an agreement to help them to test in real conditions this prototype, this first product, so they can have feedback and information on how to improve it. And whether or not it was well-oriented, maybe the idea that they had was not that well-oriented and because of this trial, this business model trial with a partner, they could shift it a bit and whether the two look better. And also we have an exit. This is one Polish company, which I explain it a bit later on, and this is one the commission wanted to make this as a main KPIs, a performance, because this is an obsession of making a company and selling it by a lot of money to somebody else, especially if they're Americans. So we had actually an exit that we'll show it now. So this is some of the success stories. This is a German company. It started being three, five, or six people, now they're 35. And this, that's what they do is they made applications distribution fiber that they, they, it's, in sumari, it's very easy for somebody to print a design. Sometimes, a design, many times, a design, the file that has to be printed in a three-printed is not well configured in a way that the printer understands and can actually make that thing real without any problem. And what they do is they fix the file so it can be printed in a real printer and it can be printed without any problem, without any broken piece or anything. And they've been growing. They were invested by a big company, by a big German manufacturer. They invested more than one million in them. So they put, from one day to another, they were growing and they opened an office in San Francisco, et cetera, et cetera. So, yeah, they were invested by EOS, which is a big German manufacturer, via their venture arm, AIN Ventures, in a seat round with them, with Free Your Mind. They were winners of the 2016 German Innovation Prize for Startups. They were winners of the Formnex Startup Challenge 2016, as well. Formnex is the, nowadays is the biggest, is the biggest European free-printing trade show fair. It's in Frankfurt every November, every November. So, and they were, they were participating in their Startup Challenge there, with other big companies, and they won. They opened a new office in San Francisco last year, and, among others, they had a contract with Siemens that I got for half a million. Siemens wanted to have, to print a new design of an engine for airplanes that they had, and they contracted Free Your Mind to print and to create a small scale of those engines to show around the world to their potential customers to go to fairs, and et cetera, et cetera. So, I saw one of them, it was like this big, and it was really, 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 all the pieces that an engine has, and it was printed in two or three pieces at a time. So, it's really, it's really a complex, complex process. RP Platform, these guys are from London, from UK. They found an investor and a board director in Atracial, and they helped them to go, doing fabulous. They found their first customer in Euromol. Euromol is, the second most important fair in Europe. This is one, this one is in Munich. We brought them there, and then, this is, these are their customer, because laser center in service provide in Europe, FKM. They found it there in Munich, and they signed a contract. They also signed a contract with 50 RPD in the UK, one of the UK market leaders in 50. Also, signed up a contract with Exxon, an American machine manufacturer, and they opened a new office in Kiev, in the Ukraine. So, all of this happens during 18, 15, 18 months. Hoppubiputus is a Spanish company from Murcia. They have a partnership with Fujitsu to develop home insurance cloud services. they make these IoT things, they make these water floods or smoke sensors that you can put at home and connect it with a platform that you can manage via your mobile or phone and so on. And it's very useful for insurance companies in order to avoid the floods or problems at home in advance so they can obviously spend less money in doing the refirments. There are also a balance on the existentia. They were winners of the best solution in the world of the 3D industry in Barcelona. These guys are acrylate as fiber-ready product, so they're really using a lot of enablers. They're really using 10, 15 of them and they're making the most benefit of fiber actually. And it's actually their fiber representative for Mexico so these guys are really good. Mexifiber from Denmark. They signed up an agreement with TALES in space to develop a large-scale satellite component which looks like this more or less. It looks easy but it looks to be really difficult to manufacture. It goes to a satellite so it has to be really perfect and it's 3D printed. Imprimaker is a Spanish company that deals with education. They manufacture small toy kits for kids so they can play with 3D printing and also with electronics so very simple electronics like pressing a button and a light and so on. And they were developing 3D printed kits for children so we can start into electronics and science and all of this. And they want some awards. Tinker Toys is a German company that they do toys but they signed an agreement with Audi because they have a panel in which you can configure your toy visualize the pieces so you can do like that for children and also you click on the button and it sends it to a 3D printer and suddenly the one you have created is 3D printed. And Audi liked that idea so they used them for a campaign of Audi Q2 in Germany so a promotional action with them. so these kind of things happen and open new things that you didn't even thought about. So but finally the story of an exit this guy is the ones I'm referring to an online 3D printing this just to explain as an example this one is an ARCY platform we were saying before what they develop the software using fireware to organize the orders of a 3D printing service provider if I am a company with 10 15 printers in a shop floor I receive orders from different customers who want to print this print that and when I have a lot of orders what was done before like six months ago one year it's always by telephone or actual sheet you can you know the orders were taken like that or emails and they develop a platform for the customer you could see you could have an instant quotation of how much your piece would cost you can select the type of machine the type of materials and you could see the price and the delivery date so it is for the front and for the backend for them for the customer of market platform they could organize internally all the logistics in the fabric in order to do that so everything was automatized instead of using emails excel sheets and phone calls which was the way they were doing that and this is something that was really new and every platform is doing quite well in Europe and Printalize which had a very similar application they look into other markets and I don't know why the founder of this really wanted to sell maybe wanted to be rich all of a sudden or something like that and actually he made it he found these guys in San Diego California an automation security company specializing in trading and repeating solutions that was acquired by them what happened initially this American company started began using the auto quoting tool and client management that they had for production and it soon recognized value so they simply said okay I will build a bond so this is an example of I don't know how much this costs but I guess that the amount of money is miserable but this is a summary things that we have done these guys here are three of mine from three to thirty-five open new companies in new offices in San Francisco etc etc this is a summary of all this is the level satisfaction five-way support networking community building mentoring training program these are the things that we did and these basically are the reasons why all the guys before were so successful well some of the comments we made a survey and some of the comments they made marketing business development business model push the team forward to keep them hitting and working and well this is more or less a timeline we started in September 2014 to December 2016 we had three open polls distributed in time like this these are the faces of the open polls we like more or less like we have in FEMA first as civil selection then you choose four and work with them we have more or less the same scheme and well these are the numbers how many projects we have bigger numbers as FEMA but we we had more budget and it was done first the first open poll we had we selected 55 projects 55 ideas out of 100 and something 50 of them were with successful results in the second poll we had 25 projects selected sorry in the second poll we selected 25 for the second phase and then we selected the best 10 ok this is the second open poll we selected 35 and to the second phase came up with 10 and then in the third open poll we selected 20 projects so in total around 100 all over the time of the project but again this is our story well this is the start development phases where the phases that we selected were and at the end 10 15 of them we positioned them in this area here to able to scale up and grow and that's what they're doing now ok this is more this is more technical part of our support but the main idea is that from my perspective if there's to be a few big names in the world's future of this sector of this digital services that we did our estimation is that these two or three of them will have a fabulous origin with a fiber DNA inside the core technology some of these guys are really good and I think they're going to have a really big success in the future so yeah this is what this is what our consortium that's why we are the coordinators and that's why the association is here with the technical part who's also part of fabulous and this is basically it again the main message is that opportunity here to inspire and to connect with others and to provoke those interactions and those opportunities and again maybe yeah go back to those phrases we saw the most valuable thing to be able to meet others because when you are creative when you're trying to develop something you think you have a lot of problems and you think that you can you know sometimes you can't even think more and you suddenly meet another guy or another girl from another country who have the same problems and you start to discuss and some of them are cooperating directly and for us it's very it's very I'm open to questions so take this opportunity to try to think how you can use FIWARE and apply you never know it's simple it's only 10 pages in portuguese or espanol because this is competitive you never know how good are the rest of them maybe you can think oh my idea is not that good I don't know you never know because this is competition they're going to select 16 you don't know how good are the rest of them so opportunities is like this only have to write 10 pages explain your idea explain your team I don't know the criteria I'm going to explain now but for us it was important the team and your experience and the motivation that you have behind and we had many hundreds about 200 applications and so and we had to decide but it's going to be competitive it's going to be very strict in part area and yeah who knows so go for it good good I'm going to talk a little bit about the overware I'm going to talk a little bit about the company and then talk about the overware and how we are using and how we are going to take advantage of the potential of the overware is a company of software that has been 10 years of existência já, e que têm estes títulos de qualidade de desenvolvimento software, CMMI nível 3 e o 9.1. Temos uma equipa também em grande crescimento, em que a maior parte são pessoas com mestrado ou graus superiores. E estas são algumas das nossas principais áreas de negócio. A primeira é a área das telecomunicações e da internet do futuro. E aqui temos alguns dos projetos em que estamos envolvidos, estamos envolvidos em alguns projetos europeus, que podem ter ali, como a SolveNet, o Sonata, e também as várias áreas dentro da área telecomunicações em que estes projetos se servem. Para além dos projetos de mais de investigação, temos alguns produtos, como é o caso do YouMeter, que é uma plataforma que permite verificar a qualidade do serviço da internet. E ainda o FlexMeeter, que é uma plataforma, que é usada pela Anacom, para medir a qualidade do serviço da TDT. A outra grande área em que o Beware aposta, e é a que está mais relacionada aqui com o Beware, é a área das Smart Cities, das cidades inteligentes, e que é uma das grandes apostas no futuro. Já há vários produtos que o Beware tem. O primeiro é o LivingX, em que uma pessoa pode descobrir qual a melhor área para viver em Lisboa, mas ao contrário das plataformas mais tradicionais que temos para a compra de casas e de imobiliárias. Aqui a ideia passa um bocadinho por introduzir, o cliente introduz o seu perfil na plataforma, ou seja, quero dizer, eu quero estar numa zona em que tenha fácil acesso a transportes públicos, eu tenho filhos há pouco tempo, portanto quero que seja uma área em que haja muitas escolas, e a plataforma avalia automaticamente e determina quais é que serão as áreas mais indicadas para viver, e das respectivas casas que podem estar disponíveis. Aqui temos o ProVessy Tourism também, que é uma plataforma onde existem várias APIs que podem ser utilizadas por outras empresas na área do turismo. E aqui temos a primeira spin-off que surgiu a partir do Beware ligado a esta área das Smart Cities, que é a BikingOcean. A BikingOcean trata-se de uma empresa que faz bike-sharing, portanto uma plataforma para a partilha de bicicletas, como já devem conhecer há várias cidades europeias e também nos Estados Unidos que têm plataformas de bike-sharing. Aqui a ideia passa por melhorar um pouco as plataformas já existentes e ter uma bicicleta mais inteligente do que as que existem hoje em dia, em que a bicicleta pode ser trancada automaticamente, ou seja, deixamos de precisar ou de obrigar a ter as estações que têm normalmente estas bicicletas, em que a pessoa tem que deixar sempre a bicicleta num sítio pré-definido e em que isso tem alguns problemas, porque muitas vezes estes sítios são sítios, por exemplo, junto a monumentos ou a pontos de interesse que as pessoas querem visitar, e nesses casos torna-se difícil conseguir estacionar a nossa bicicleta e isso faz com que tenhamos que levar a bicicleta para outros sítios, etc. E há também uma bicicleta que tem um motor eléctrico que, portanto, ajuda as pessoas em casos em que haja subido, diga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. E aqui podemos ver alguns casos que já estão em utilização, como podem ver, a maior parte até são nos Estados Unidos, e os casos com o maior número de bicicletas são em algumas cidades nos Estados Unidos, e por tal também já temos alguns casos, mas bastante mais pequenos, e ainda há alguns que estão agora para acontecer durante este próximo ano, nomeado pelo caso em Seattle com 1.200 bicicletas. Aqui podemos ver algumas fotografias da nossa solução já em produção, ou seja, já a ser utilizada. Aqui em Birmingham, no Alabama, que foi um dos primeiros casos que tivemos. E aqui também em Baltimore e Richmond. A outra área aqui dentro das Smart Cities em que estamos a apostar, e inclusive falando um pouco mais também sobre a sua relação com o Viewware, é a área da Urban Intelligence. Ou seja, onde recolher dados que permitam obter o verdadeiro conhecimento sobre a maneira como funcionam as cidades. E para isto, o Viewware criou uma plataforma em que são tratados vários verticais. Os verticais são vários aspectos que dizem respeito à maneira como uma cidade é gerida. e que têm, nesse caso, os verticais que nós tratamos, que têm a ver com o estacionamento, ou seja, soluções de Smart Park. Soluções para a gestão de resíduos de Smart Place e a gestão de tráfego e da qualidade do ar. E a ideia aqui passou um bocadinho porque já existem várias plataformas e há grandes players da área das tecnologias e da telecomunicação porque o pessoal está muito forte nesta área. A nossa ideia é um bocadinho ter uma solução que consiga verdadeiramente unificar o conhecimento extraído destes verticais. ou seja, não ter uma plataforma em que tenhamos, ou não ter uma solução em que todos estes verticais estejam separados, ou seja, a ser geridos de maneira separada, mas em que todo o conhecimento que geram, que é muito, todos os dados que geram, possa servir para alimentar uma plataforma em que seja possível fazer a gestão verdadeiramente integrada de uma cidade. E, para isso, nasceu então a marca CityBrain, que é um consórcio entre várias empresas onde o Viewer se inclui, e que permite então fazer esta gestão integrada da cidade. E, aqui, o Viewer entrou como uma aposta interessante em que nos permitiu tirar partido das soluções já existentes, através do Generic Enables, que já foram aqui mencionados. e nos próximos slides temos aqui alguns detalhes sobre a nossa arquitetura. Amanhã vou, na próxima sessão, falar um pouco mais em detalhes sobre eles. mas a ideia é, de facto, tirarmos partido deste conjunto de tecnologias já existentes, que são fáceis de integrar, e que também permitem uma parte importante, porque não só a própria tecnologia em si é aberta, mas também permite facilmente expor os dados que recolhemos destes verticais da gestão da cidade, de uma maneira que seja interoperável e aberta. Isto é uma questão muito importante para as cidades, porque, hoje em dia, estes grandes players tendem a oferecer soluções que são, sobretudo, fechadas. Portanto, tendo que ter uma grande empresa que chega a uma cidade e fornece a sua solução de Smart Parking, mas, depois, nada garante que esta solução seja interoperável com outras soluções. Ou seja, não há garantia de que a cidade poderá usar estes dados para enriquecer outras aplicações do género que têm. E essa também é uma das grandes vantagens que o Air traz. Aqui temos, então, em algum detalhe, a nossa arquitetura, uma parte mais tecnológica. Aqui não vou entrar em grande detalhe sobre a explicação aqui de como funcionam estas coisas. E queria falar um pouco, então, sobre o nosso caso de uso no Porto, que foi também aqui ajudado pelo facto de estarmos a usar tecnologias FIWARE. E o que o que o Air fez foi ajudar o Porto a tornar-se uma FIWARE Enabled City. E, portanto, nós estamos a manter o novo Air do Porto, em que disponibilizamos dados sobre a qualidade do ambiente e sobre a mobilidade, e outros domínios também da gestão da cidade. E estes dados são abertos, ou seja, qualquer pessoa pode aceder-lhes. E estão disponibilizados aqui sobre os stand-ups que, lá está, facilitam a interoperabilidade para que toda a gente possa usar isto. e garantir que os dados estão disponíveis de uma maneira em que podem ser facilmente reutilizados. Aqui temos alguns dados sobre estas atividades no Porto, em que temos alguns sensores de qualidade do ar, que medem vários parâmetros, como, para além da umidade e temperatura, os mais básicos, temos dados sobre a quantidade de ozono no ar, a quantidade de CO2, monóxido de carbono, que também fazem medição de apoio. Também temos disponíveis dados sobre pontos de interesse, ou seja, dados relacionados com o turismo, pontos de interesse para as pessoas visitarem no Porto. E temos aí na integração deste nó com a plataforma UrbanSense, que é uma plataforma já existente na cidade do Porto, em que temos dados sobre mobilidade que são gerados por veículos que pertencemos à Câmara, ou a organização entregar-los à Câmara, e temos, portanto, informação sobre veículos como táxis ou autocars. E temos aí outros casos como, por exemplo, foram também aqui um bocadinho originados por esta contribuição para o Porto, e que nos levou, por exemplo, a desenvolver a plataforma de gestão da água, dos serviços da água, ou seja, uma aplicação sobre o qual vamos falar também um pouquinho mais à frente, em que os clientes das águas do Porto podem consultar os seus dados sobre o Consulador. Aqui temos alguma informação sobre o projeto UrbanSense do Porto, que é esse projeto que eu já tinha referido, que é um projeto já existente no Porto, e que nos permite, então, manter estes dados de qualidade do ar e sobre o tráfego. Ou seja, conseguimos ter não só aqueles dados que eu já tinha referido sobre a qualidade do ar, mas também os dados relativos ao tráfego. Temos, por exemplo, necessidades instantâneas de veículos, que nos permitem, por exemplo, saber se uma determinada zona pode estar a ter algum carregamento, algum problema. também temos a integração com a plataforma UrbanSense, em que temos vários sensores e em que é feito à comunicação dos dados. É uma infraestrutura interessante que a Câmara do Porto já tinha em utilização, em que os dados, em que os autocarros são utilizados como o que eles chamam mulas de dados, em que os autocarros, quando repõem alguns dados e só quando passam por antenas Wi-Fi, é que comunicam estes dados. Ou seja, isso permite uma preocupação muito grande em termos de dados, porque não há uma comunicação constante via redes celulares. Aqui temos mais alguns detalhes também sobre estas estações ambientais que eu tinha referido antes, que permitem então fazer estas medições de ruído e também de temperatura. Temos aqui alguns dados que já foram recolhidos, um histórico sobre as várias estações ambientais que temos. Aqui podemos ver então esta aplicação nas águas do Porto, estes ecrãs já estão um bocadinho desatualizados, então de outra forma já inclui um pouquinho mais, ainda mais atrativa e com uma interface ainda melhor do que podemos ver aqui. Mas a ideia então é que qualquer cliente das águas do Porto pode inscrever-se na aplicação e depois pode ver os seus totais de consumo ao longo do último dia, ao longo dos últimos meses. Podem ser indicados se está a fazer um consumo eficiente da água mediante o número do seu agregado familiar, por exemplo. E pode ver ainda parâmetros mais gerais sobre a qualidade da água que tem sido medida pelas águas do Porto, entre as duas coisas. Portanto, também temos alguma informação sobre as praias e alguma informação assim mais geral. Voltando aqui um bocadinho à questão das Smart Cities e a este consórcio do CityBrain, que é constituído não só pela UbiWare, mas também pela UbiWare como parceiro que desenvolve toda a parte de software, mas também pela MicroIO, que é uma empresa que desenvolve o hardware, ou seja, porque é sensores, a parte de sensorização, e a WaveCom que desenvolve as soluções a nível de comunicação e de redes. Então, as soluções particulares sobre as quais eu tinha falado há pouco são então este Smart Cities, em que a ideia é termos uma série de sensores que terão a presença de cabos em um determinado lugar, e em que podemos fazer várias coisas, como ter painéis indicativos com informação sobre quantos lugares é que estão disponíveis numa determinada área, em que podemos também ajudar as próprias organizações que fazem a gestão do estacionamento a saber onde é que há potenciais infrações, ou seja, clientes que estacionaram ao cabo e que não pagaram, e podemos também ajudar as próprias pessoas que estacionam a encontrar os lugares disponíveis para evitar também, porque uma das grandes causas de poluição relativas ao tráfego nas cidades é precisamente as pessoas, a deslocação que as pessoas fazem enquanto andam ao próprio estacionamento, isto é um problema atualmente muito grande nas cidades, e esta solução também permite contrariar-se. Outra solução é esta parte de gestão do tráfego, em que a ideia é termos sensores do mesmo tipo que os sensores de estacionamento, que detectam a presença de veículos e que permitem portanto fazer contagens do fluxo de carros, ou seja, contar o número de carros que passam num determinado sítio, normalmente em pesamentos, em sítios consumados, para poder integrar com a infraestrutura já existente, e em que podemos retirar desta informação o conhecimento para poder indicar a quem gera o tráfego nas cidades, sobre quais é que são as vias a evitar, quais é que são as vias a utilizar para poder acionar melhor o fluxo do tráfego na cidade. Outra solução é a gestão de visivos, o smart waste, em que a ideia passa por ter sensores, são sensores de alterações que são colocados na tampa do contentor, os contentores normais do lixo já existentes, e que permitem medir a distância até ao lixo, portanto, permitem saber qual é que é a porcentagem do contentor que está cheio, e isto permite não só ter esta noção em tempo real dos contentores da cidade e de qual o nível de enchimento de cada um, permite também fazer uma coisa interessante, que é gerir de uma maneira mais eficiente a rota dos caminhões de recolha. Hoje em dia, não tendo esta informação, as rotas tendem a ser sempre as mesmas, ou seja, um contentor do lixo, um caminhão, aliás, do lixo, pode fazer a mesma rota todos os dias e num dia tem contentores que já estão a vazar, tem contentores que estão vazios, e esta gestão é muito pouco eficiente, e aqui permitimos, então, definir, por exemplo, uma rota em que só vamos apanhar todos os contentores que já estejam acima de 80%, por exemplo, e garantimos que traçamos a rota mais eficiente para o caminhão conseguir apanhar todos estes contentores. E, finalmente, aqui, o matical da gestão da qualidade do ar, em que temos, então, sensores que remetem vários parâmetros relacionados com a qualidade do ar, algo dos quais já falei anteriormente, portanto, coisas relacionadas com o ozônio, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, etc. E, é tudo. Vou falar um bocadinho do Rampau, do concurso, para o qual as caminhões podão se inscrever no candidatário, no âmbito deste projeto. Como já foi referido, este consórcio vai selecionar 16 empresas do universo da Macaronese, ou seja, não são 16 de toda maneira, são 16 do universo global, portanto, e estas 16 empresas, portanto, que serão selecionadas vão receber formação, consultoria, especializada, para desenvolver acordos, projetos e projetos de estratégia dentro do futuro, no âmbito internacional. Portanto, estas três empresas gestacionadas vão, automaticamente, fazer parte de uma comunidade, uma comunidade deste projeto, e vão receber 60 horas de consultoria estratégica personalizada, a nível gratuito. Qual é que é a ideia aqui? Dependendo das necessidades das empresas, seja a nível, portanto, global, tecnológico, comercial, inovação, e internacionalização. Não tem necessariamente ser só tecnologia, ok? Há membros do consórcio que poderão dar apoio a nível de novos planos de negócio a nível internacional, a internacionalização, e o foco até pode não ser totalmente em tecnologia, mas mais nem necessariamente em internacionalização. Mas, vai colocar sempre um bocadinho destes e, idealmente, portanto, as empresas candidatas devem ter algum colaborador, portanto, que tem formação a nível de tecnologia, a nível de informática, e depois, portanto, vai haver, de acordo com as empresas relacionadas, vai haver um processo de entrevista, portanto, para que sejam determinadas as necessidades de consultoria. Portanto, isto vai ser realizado caso a caso, de acordo com o desenvolvimento tecnológico, ou pelo negócio das empresas, vai ser previdenciado todo um plano personalizado de consultoria, adaptado às necessidades de trabalho. Portanto, aqui esta análise individual que vai ocorrer nos três últimos meses, e, depois desta análise individual, vai ser volumilhado um plano de ação individualizado para cada empresa, onde se vão especificar os serviços específicos, a consultoria específica que cada empresa vai receber. Depois, durante 2018, as empresas com o nosso apoio, com a proposta das horas de consultoria, deseleverem um projeto para criar novas oportunidades de negócios internacionais, utilizando um ou mais destas ferramentas na Fibre, como plataforma tecnológica. E há várias áreas temáticas, quando as empresas candidatarem, podem se candidatar uma ou mais nestas áreas, e não só as que estão aqui. Estes enambulas, estes módulos tecnológicos diferenciados por esta plataforma, totalmente gratuitos, durante outras aplicações. E, parte também destes três meses de entrevistas e reuniões, a ideia é haver brainstorming de ideias de negócio, como é que se pode aproveitar-se das tecnologias que já existem, e eventualmente haver já algum networking com outras empresas do mesmo rádio, em nível europeu, que façam parte desta comunidade. Então, se a vossa empresa não está numa destas áreas temáticas, tem aqui outras. Portanto, não há qualquer problema. Então, as criaturas podem ser submetidas de 15 de maio até 30 de junho. Tem que ter o final de junho para submeterem a vossa criatura. E, até lá, podem tirar dúvidas com a vossa equipa. Podem já avançar com a ideia de culminar. Entre julho a setembro de 2017, será a feita a seleção destas tais 16 empresas de todas as escândalas britânicas. E, em outubro, serão conhecidas as 16 empresas selecionadas. Portanto, como falei, de outubro a dezembro deste ano, serão feitas as tais entrevistas e reuniões com as empresas para se delinear o tal plano personalizado com a cada empresa. Ou seja, os últimos três meses deste ano, portanto, serão para desenvolver, no fundo, as ideias do projeto. Depois, o projeto em si e o programa da celebração irá ocorrer durante todo o ano de 2018. Como foi falada, as empresas acionadas de fato são fazer parte da comunidade final. Receberão as tais receitores de consultoria estratégica personalizada, das mais grandes áreas e do porto das necessidades das empresas. Depois, as empresas irão desenvolver o projeto, contando com o apoio dos psicólogos de FireWeb e dos especialistas dos nossos consórcios. Para criar-se as novas oportunidades de negócio internacional. Depois, a ideia é as 16 empresas apresentarem o seu projeto no Fórum Internacional de Fine Art. E, depois desta apresentação, irá haver um júri internacional que escolherá as 4 empresas com maior projeção para ser real de novas iniciativas de internacionalização. Ou seja, no âmbito deste projeto, a ideia é que já haja de comercialização, de algum serviço ou parte do negócio. Mas, as 4 empresas com maior projeção, com maior sucesso na formação dos projetos, terão ainda um apoio adicional durante todo o ano de 2019, para expanderem ainda mais no seu negócio e aumentarem a expansão ao novas tarefas comerciais, marketing e inclusive a candidatura a projetos de investigação e desenvolvimento. ou seja, as 4 empresas relacionadas no universo das baseias irão ter mais consultoria, e tendo em vista a celebração de aportes internacionais com outras empresas, parcerias e candidaturas a fundos europeus para expandirem o seu negócio e as suas ideias. No site do projeto, que é este aqui, 5nmac.org, que agrega no fundo de informação sobre todos os portos do nosso consórcio, existe uma secção chamada, ou um link, que é Open Call, onde as empresas poderão, aqui assim do lado, clicar, e entram numa parte onde é possível criarem o registro da vossa empresa. Depois de criarem o registro poderão consultar aqui os documentos de suporte. Os documentos de suporte são, no fundo, o regulamento do concurso e também o template. Ou seja, é fornecido o template, onde vocês poderão colocar já os pontos, as ideias que vocês têm para o projeto implementar. E pode ser, não tem de ser uma coisa detalhada, ok? Porque muitos pessoas estarão a pensar, ah, como é que eu posso beneficiar disto? Quer dizer, qual produtos atualmente têm, não é? Para já ficarem com uma ideia, é importante vir à manhã. À manhã vai ser apresentado mais em metade estes e-mails, não é? E as áreas do negócio em que se podem aplicar. Mas até final de junho, podem tirar dúvidas, não é? Para desenharem a vossa proposta e irem preencher no template. Depois, a partir de 15 de maio, já passou a data, já é possível submeter as propostas, não é? Depois de fazer login, portanto, tem aqui uma opção no menu, portanto, onde podem colocar o abstract, o resumo da vossa proposta. E depois tem aqui outra parte, onde é permitido o upload dos anexos, não é? Neste caso, os CVs, eventualmente, da equipa que irá participar no projeto. E, portanto, a ideia do projeto em si. Depois de feito o upload, portanto, o... fica, portanto, o... 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 mas aqui está só um resumo de alguns pontos importantes do regulamento deste concurso. Todas as pequenas e médias empresas podem se candidatar a este contratório, inclusive é que serve uma maneira pessoal do canal, e aqui a definição da pequena e média empresa, portanto é a segunda definição da União Europeia, mas basicamente as empresas que têm um menos de 250 colaboradores, depois de um negócio de balanças, a recuperação de milhões de dias. Para ter que se faça as condições, as empresas podem se candidatar, não tem que ser só empresas com vários colaboradores, quanto as secretárias da União Europeia, portanto impessoais, portanto é que estar utilizadas na União Europeia, portanto, prestar investidas com uma empresa ou de programas de empreendimento, portanto é apresentar uma proposta para alguma ideia de negócio inovador que pretenda desenvolver um software, portanto, os vários anébolas que existem disponíveis nesta plataforma. E será vantajoso se as entidades já tiverem alguma capacidade para levar a cabo as ações, ou seja, aqui a capacidade será se a empresa tiver um colaborador na área de informática, portanto é um requisito, portanto já tem todo o potencial para beneficiar o projeto. Portanto, a ideia é realmente que os beneficiários, até podem utilizar mais uma proposta também. A mesma empresa pode apresentar mais uma ideia de negócio, ok? Porque existe um limite de 10 páginas para a proposta, ok? E se tiverem mais uma ideia de negócio, podem submeter mais uma proposta. A partir aqui, o documento tem que ter os dados gerais de oportunidade, como está lá um template, valorização da identidade, qual o setor da atividade, a capacidade técnica da equipa, não é os colaboradores que em princípio participam no projeto, seja da área da gestão, seja da área da tecnologia. Depois, o documento deverá ter o objetivo, o produto ou o serviço que se tem de desenvolver, ou lançarem, principalmente, um ou dois componentes de software da plataforma FireWare que se prevê que possam ser utilizados no projeto. Como é que este projeto poderá inovar o negócio, por causa ou melhorar a competitividade local ou internacional. Bem, o impacto, a violar o termo de financiamento do projeto, portanto, o impacto do projeto é muito territorial, não seja regional ou nacional ou internacional. Portanto, como indiquei, as cantoras devem ter no máximo 10 páginas, deverão ser assumidos no formato de tarefa, no próprio website do projeto já podemos ver mais ou menos a interface deste website. Nós temos também aqui um site global, portanto, existe um site global do projeto, portanto, de um site global que existe, que é este, não é? Neste site, a nossa equipa já criou um resumo, um resumo de todos os enérgãos, de todas as componentes de software que existem. Há os componentes genéricos, que podem ser apresurados por qualquer negócio, mas há os enérgãos específicos, não é? Para trás de certas indústrias ao ramos do negócio mesmo. Mas, se quiserem, podem já despertar um bocadinho deste site. Há bem, nós vamos ser apresentados, vai ser apresentada em detalhe, um bocadinho da arquitetura técnica desta plataforma. Há vários enérgãos ligados aos campos principais da cidade, não é? Há vários enérgãos que podem ser apresentados, tanto tecnológicos como entre o negócio, que este ano ainda os providenciam. E o Francisco Gonçalves irá também apresentar um bocadinho, não é? Mais ou menos, há vários enérgãos das coisas que têm de estar a utilizar, não é? Os notícias que se pode tirar depois. Neste mesmo site irá ser colocadas estas apresentações, portanto, toda a informação, para que possam consultar. Bem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.